Música Nós estamos em Alfenas, Minas Gerais, para mostrar mais uma loja parceira da Champions Saúde Animal. É a Rede do Campo Agrotécnica, mais uma loja super bem montada, com muita variedade, com muitos produtos. O homem do campo aqui da região de Alfenas encontra tudo que precisa aqui nessa loja na Agrotécnica. Comigo o Rodrigo, que é o proprietário da loja. Rodrigo, é um prazer muito grande estar aqui com você, viu? É um prazer nosso, essa parceria da Rede do Campo com a Champions, através da Casa da Vaca, fez muito sucesso com a gente aqui. Que bacana. Estou vendo que você tem alguns produtos aqui da Champions, como é que está a saída? Está bem? A saída é muito boa, né? Os produtores procuram ir para o controle dos parasitas e o sucesso é garantido. O cliente só volta para elogiar. É isso. Então, estou vendo aqui, aqui na Agrotécnica, você vai encontrar o Difla S3, controle do carrapato, controle da mosca. Curumbi, que a gente fala muito do Curumbi. Curumbi cura o umbigo do bezerro com uma aplicação só. Quatro horas está curado o umbigo do bezerro. Não tem iodo, que é uma grande vantagem também. Produto que vende muito. Aqui tem muito bezerro nascendo aqui nessa região. O pessoal procura muito aqui na Agrotécnica o Curumbi. Tem Larvex, é o nosso mata-bixeira em pó, para curar a bixeira, para você aplicar na pisadura, vai castrar, vai castrar os animais, gosta de jogar um mata-bixeira em pó. Larvex tem um preço maravilhoso. É igual aquele, aquele famoso que tem aí no mercado, só que o nosso é a mesma coisa, só que é mais barato. E tem também vermo e sal aqui na Agrotécnica, para você que dá só sal branco, para o seu gado, para você melhorar o sal branco. Para, além de melhorar o sal branco, o vermi-sal também controla a verminose, controla a anemia. É um belo do produto. Agora, o Rodrigo, além dos produtos da Champion, aqui na Agrotécnica, o pecuarista encontra o que mais? Nós trabalhamos com a parte de medicamentos, toda a linha de medicamentos, a linha completa. A parte de defensivos, semente, máquinas, equipamentos, calçados, botinas, selaria. Tem tudo aqui? Tem de tudo, o que o Cômbro, o Campo precisa, que encontra tudo. Agora estamos trabalhando também com eucalipto tratado, 15 anos de garantia, sabe? Está saindo bastante. Rações também? Rações, rações para todo tipo de animal, tanto para a linha PET, quanto para a linha de grandes animais. Na época da vacinação, o pessoal encontra vacinas aqui? Sim. A Rede do Campo sempre faz uma campanha na região inteira, nós somos 26 lojas, centro-oeste e sul de Minas, e a gente faz uma campanha regional. Então, a gente tem preços excelentes na linha de afetuosa também. É isso, meu amigo. Então, você está aqui na região de Alfenas, precisa de um produto veterinário, aliás, você já conhece aqui a Agrotécnica, conhece o Rodrigo, sabe do atendimento, atendimento diferenciado, atendimento carinhoso, amigo, dá uma chegadinha aqui, está precisando de uma ferramenta? Aqui tem. Ah, eu preciso de um prego? Aqui tem. Ah, eu preciso de uma turquês? Tem. Tudo que você precisa. E tem também os produtos da Champion Saúde Animal. A gente fala lá na televisão, olha, compre os produtos da Champion, ah, mas eu quero comprar na loja. Está aqui em Alfenas, dá uma passadinha aqui na Agrotécnica, que você vai encontrar os nossos produtos também. Rodrigo, é um prazer muito grande mais uma vez, obrigado por nos receber aqui, viu? Ah, eu que agradeço a atenção, muito obrigado. É isso. Agrotécnica e Champion, a parceria que está dando muito certo. E Champion, você sabe, quem usa, recomenda e quem revende, lucra. E Champion, você sabe, quem usa, recomenda e quem faz, 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 recomenda